E nós estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Mas quando uma pessoa morre dessa forma, deixa em volta de si um círculo de parentes e amigos perplexos e adoecidos psicologicamente. O estrago é tão grave que os que ficam são chamados de sobreviventes. São pessoas que precisam de cuidados. Uma vez o escritor Albert Camus, um escritor francês, escreveu em um dos seus livros que o maior problema filosófico sério é o suicídio. Mas foi com o escritor brasileiro Leandro Gomes de Barros que essa frase ganhou um outro sentido e se transformou em uma pergunta. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É como se a pessoa avaliasse o mundo, avaliasse a si mesmo e resolvesse que não vale a pena. E acaba devolvendo o bilhete de passagem. O assunto que a gente compartilha é extremamente delicado, íntimo e complexo. Pouco se fala sobre as pessoas que ficam depois que o suicídio acontece. Amigos, familiares. O estrago do suicídio é tão grande na vida dessas pessoas que os que ficam são conhecidos como sobreviventes. Muitas pessoas começam a vislumbrar no suicídio uma possibilidade de matar o sofrimento pelo qual a pessoa passa. O suicídio, mesmo com números alarmantes, ainda é um tema pouco discutido. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos, a média de suicídio saltou de 7 mil para 14 mil por ano. Esse número dobrou em duas décadas. Isso significa que no Brasil, uma média de 38 pessoas tiram a própria vida por dia. Uma pessoa que a cada hora morre por suicídio no país. Não existe apenas um motivo específico para os comportamentos suicídios acontecerem. A gente vai pensar em questões que vão desde a ordem pessoal, de cada pessoa, até coisas sociais, questões sociais, culturais. Mas o suicídio também mata um pouco de quem fica. A Luana perdeu o padrasto no início do ano. Ela foi uma das pessoas que chegaram a ver o corpo. Uma cena que ela não consegue tirar da memória. É um baque que na hora que você encontra, desestrutura toda a família, porque uma hora está tudo bem ali e de uma hora para a outra desmoronou. A gente nunca sabe o que acontece com as escolhas que as pessoas, na verdade, fazem. A Adriana mora em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela nos recebe de luto pela filha de 12 anos, que perdeu para o suicídio. Ela conta que o sentimento de culpa a persegue por não ter conseguido entender os sinais que a filha demonstrava. Por ser essa morte, eu acho que ela fica em grande dentro da gente, que a gente errou como mãe, que a gente foi a pior mãe do mundo, o que eu não vi. Os sinais estavam na minha cara e eu não vi, sabe? Indiretinhas que eu poderia ter percebido. E assim, coisas que eu falei, meu Deus, porque quando eu fiz tudo da arrependimento, às vezes um almoço que você não faz caprichado no último dia, né? Minha filha não comeu uma comida gostosa assim antes, né? Então assim, tudo te dá culpa, né? E como se lida com uma situação dessas? Falar. Falar é o primeiro passo. Ter alguém que tenha uma escuta livre de todos esses pré-julgamentos, pré-concepções, uma escuta correta, empática, compassiva e qualificada. Como pai, mãe, filho, filha, amigo, pessoa próxima, não desqualifique a dor do outro. Não fique achando que a pessoa que tenta suicídio quer só chamar a atenção. Ela quer, mas não para ela, para a dor que ela está sentindo. Não é porque você encontra no meio do caminho folhas secas que a vida não possa recomeçar. O psicólogo, o psiquiatra, né? São profissionais que podem atuar com a prevenção do suicídio e assim, eles podem fazer o manejo tanto da psicoterapia quanto o manejo medicamentoso, quando isso é importante. E também pensando aí em grupos de ajuda, né? Grupos de ajuda também podem surtir aí, né? Podem fazer um benefício, podem trazer benefícios, né? Tem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.